Eita porra! Olá Irmandade Games, aqui quem fala sou o Joey Boniel. E aqui quem fala sou o Joey Davi Gamer. E hoje nós vamos jogar o game Just Shapes and Beats. Just Shapes and Beats. O nome já fala, né? Formas e batidas. Bora lá então. O jogo é um jogo caótico co-op, onde você pode jogar tanto no modo challenge quanto no modo história. O jogo, ele apenas possui três regras principais. Uma, não encoste em nenhuma forma ou qualquer coisa vermelha. E se você encostar em uma, você morre. E a outra regra é divirta-se. Então vamos no Diver Tier, pressione Ati Joint. Não, calma. Depois no Store Mod. Era você quem apertava. Então vortes, tudo vortes. Que nem bolinha de gude. Vamos voltar. Back to title. Vamos embora. Vai apertar. Ok, P1, P2. O P2 é o triângulo e o P1 é o quadrado, é isso? É. Se tivesse P3 era um losango e se tivesse um P4 seria uma bolinha. Tá bom. Vamos embora. Legal. Eu sou o triângulo. É. Eu estou um pouco avançado na história, então a gente vai começar nessa fase aqui. Ah, você pôs no Store Mod? É. E a de dois no Store Mod? Aham. Você já passou essas três fases, é isso? Não. Estou nessa. Você passou duas. Aham. Lembra da regra. Ó, controle treme. Assim, ó. Daí quando você dá um 10 a gente fica invulnerável. Cuidado. Não toque nada aqui para vermelho. Ah. O negócio é fugir de tudo. É. A regra é não tocar em nenhuma forma. Uhul. Até que é gostoso de jogar, cara. O que é meio irônico, porque a gente é uma forma. É. Não toque nada aqui para vermelho. Ai, ai, ai. Nossa, desviado isso aqui é osso. Uhul. Rapaz do céu. Não toque nada aqui para vermelho. Mano. Checkpoint. Já tá valendo? Já. Eu achei que ele tava carregando o jogo, velho. Não. Tá louco. Ai que foge. Legal. Beleza. Lembrando, galera, dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal e quer baixar o game, tá disponível na Steam, tem que pagar, se eu não me engano, uns 37 reais. Não é muito caro, mas é um joguinho assim bem divertido e para jogar. Imagina isso aqui com quatro pessoas, bicho. Bom. É, dá like, faz tudo aí. Ai, me ajuda. Vou morrer. Também vou morrer. Opa, saí. É difícil. Tchau. Mano, meu triângulo tá quebrando, é isso? Aham. Tá saindo a fumaça dele? É. E como que eu regenero? Tem como? Não. Morreu, já era? Morreu, já era. Morreu, já era. Ixi, mano. É jogo de habilidade isso daqui, né? É. Habilidade e atenção. Habilidade e atenção. Cuidado. E aí, como é que a gente vai ter atenção? Falando aqui para o pessoal no vídeo. É meio difícil. É meio difícil morrer. Ai, meu Deus. Quase morri. Eu tô vivo, tô vivo, tô vivo. Tô vivo. Ai, escapa. Escapa. Deixa, eu vou chegar no fim da tela. O deixa é fundamental. Ai. Fui atropelado, velho. Espera. Não, não aumenta muito não, senão sai no mic. É, porque tipo, o principal aspecto desse jogo é a música. É, quando vocês forem jogar, a gente recomenda que vocês coloquem um fone de ouvido parrudo ou aquele fone de ouvido Xing Ling que você comprou do AliExpress também, né? Se é o único que você tem. Para você curtir legal aí o vídeo, o vídeo não, o som desse game aqui. Porque a música é o que mais te destaca, tá no título. É. A gente não pode deixar a música muito em evidência aqui, porque senão a gente... O microfone grava a música e atrapalha demais para a gente fazer a gravação do vídeo. Mas aí, eu sou o triângulo... Eu tô escapando, tô. Eu sou o triângulo da V ao quadrado. Mano, é muito foda. Eu já quero pedir desculpas se a gente ficar muito quieto nesse vídeo. É que esse jogo é realmente difícil. A gente tem que se concentrar. Precisa de atenção. Quanto mais eu falo, mais eu morro. Quanto mais eu falo... Ah, ô louco, o cara... A barra veio para baixo. Os caras me encurralam bonito ali, mano. Preciso de um help. 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 Quando eu peço help, você pode me salvar isso? Consigo. Só que tipo, não dava pra te salvar com você ali, né? Tava dentro do negócio. Tava dentro da armadilha. Ai! Mano, tá ficando foda. Talvez. Tá ficando zigue o negócio aqui. Ok, a gente tá chegando no penúltimo checkpoint. Ai, ai, ai. Morri de novo. Game over. Galera, não é fácil esse game aqui, viu? Parece fácil. It's over. Tá acabando. Esse dia eu tava vendo o Davi jogar esse game aqui e tava tocando a musiquinha do mar do Davi. Tinha sons demais. Semelhantes? É. Tinha alguns sons? Tipo, pegando power up, essas coisas? Tinha. Da hora. Aqui, vamos tentar outra fase. Vamos, pra outra fase. É. Vamos... Cara, eu acho que o triângulo é a melhor forma. Porque quando eu dou um dash, eu viro praticamente uma lança. Eu podia destruir as formas inimigas. Ok. Vamos lá. Não. E aquelas formas de cima ali? São as formas que vai vir na fase? Elas são nossos amigos. Amigos? É um amigo nosso que a gente tem que passar as fases pra conseguir reconstruir ele. Vamos nessa aqui, ó. Seve como? Uma fase que você já passou? Não. Não? Essas fases que estão desse jeito eu nunca passei. Entendeu. Tá? Cuidado. Muita atenção agora. Vamos ver a música. Vamos curtir a música um pouquinho. Tá mais tranquila. É. Tem uma fase que tá tranquila. Quanto mais tranquila for a música, mais tranquila é a fase. Olha como que eu viro uma lança quando dou um dash. Olha a música. Eu viro um triângulo. É. Tava tão bom. Ai, meu Deus. O chicote está estralando. Tô com medo disso ser um chefe. E eu entrei num chefe sem querer. Tô com muito medo de ser isso. E o lança é só desviar mesmo. Não tem ataque pra fazer, velho. Vou aqui pra cima. Vou ficar aqui em cima. Aqui é seguro. Esquece, esquece, esquece. Ok. Tá passando pro meu checkpoint. Sabe aquela parada de a melhor defesa é o ataque? Esquece isso. Esse game não tem ataque. Nem defesa. A melhor defesa é a esquiva. Opa. Ih, eu saí. Ai, ai, ai. Eu saí dando dash. Ô, louco. Esqueceu. O dash te deixa invulnerável. Ah, bem lembrado. Ai, amor. Quando a gente dá um dash a gente fica invulnerável. Passa pelas formas. Cadê você? Eu fui embora. Caramba. Eu não tava tendo. Então volto na outra fase. Meu Deus, na fase é 20 vezes mais difícil. Não, eu tô achando ela mais fácil. Ah, tem uma barrinha ali em cima, gente. É, eu acho o progresso na fase. É o progresso da fase. É. Legal. Ou seja, acabou, meu progresso. Voltando. Aí volta lá no meio. Voltando no seu último checkpoint. Tá. E se chegar lá no final passa de fase, é isso? Sim. Então a gente quase passou. O que você acha que é mais difícil? Esse jogo ou Sekiro? Boa pergunta, hein? Bom, eu não joguei esse jogo tempo suficiente pra fazer esse comparativo, mas Sekiro é zika. Bom, deixa aí nos comentários qual você acha que é mais difícil. É. Quem já jogou os dois, comente aí, vai. Esse jogo ou Sekiro? Eu sei que eu tô sofrendo no Sekiro. Daqui a pouco eu vou gravar um gameplay pra gente postar no fim de semana aí. Junto com esse. E vai? Esse aqui provavelmente a gente vai postar no sábado e o Sekiro no domingo. Isso, exatamente. Não, esse aqui vai sair antes. É. Esse vai sair antes porque já tem outros vídeos do Sekiro programados já. Então esse aqui com certeza vai sair antes. Uhul! Olha cara! Deixa eu ver. Valeu, Davi Gamer! Meu, a gente tá quase passando de fase. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Eu tô parecendo aquelas motinhas velhas, assim, motura. Fumando, o motor tá fumando! O motor tá fumando! Ok, conseguimos! A gente conseguiu. Tá acabado. Finish him! Passamos. Ai, que que é isso? Pega o triângulo, pega o triângulo. É pra pegar ele? É. E aí, primão? Pegamos! Passamos de fase. E troquei um pedacinho do nosso amigo. Ah, legal! Próximo! Aqui, ó. Cascade! Cascade! Ah, legal! Então se a gente passar essas duas, a gente desbloqueia os três ali. Aham! E aí, são três formas que vai formar uma figura, é isso? Aham! Legal! Ok! Cuidado! Bom, teoricamente, essa seria a primeira fase, correto? Não sei! É, se estiver na ordem ali, a gente passou a segunda, essa seria a primeira e a outra seria a terceira. Aquela difícil! Isso significa que essa, teoricamente, seria a mais fácil. É! Teoricamente! Checkpoint! Boa! Tá sendo fácil, por enquanto. Tá tudo bem? Opa! É que a gente jogou com um monte de coisa na sua tela, daí tipo, você fica super, tipo, nossa, eu vou muito morrer agora. Fica a tela azul, entendeu? É! Tipo, eu vou muito morrer, mas tipo, não, é fácil até. Pra quem chegou agora e não tá entendendo, eu sou o triângulo e o Davi é o quadrado branco, o Davi sou o quadrado? Não, ele é azul! Eu sou o triângulo amarelo e o Davi é o quadrado azul. A gente tá desviando das outras formas, esse é o objetivo do game. Na verdade, o meu objetivo do game não é desviar. É você coletar os triângulosinhos pra formar uma árvore do poder. É tipo, você coletar os triângulos pra formar triforce e formar de árvore. Ah, então aquela figura que a gente tá montando é uma árvore? Não! É o nosso amigo, se ele for despedaçado. A gente vai montar primeiro o amigo pra depois a árvore. É, a gente tá... Eita! O negócio tá acelerando. A música também! Ai! Nossa! Meu Deus! É disso que eu falo! Meu Deus do céu! Esse jogo coloca muita coisa na sua tela! Nossa! Corrido! 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 Tá ali, ó! Calma! Fica calmo! Muito calma nessa hora, Boniel! Muito calma nessa hora, Boniel! Onde a gente tá? A gente tá chegando! A gente tá chegando! Olha o final! Olha o final! A gente vai passar de fase na primeira! Estamos quase! Estamos quase! A gente tá quase! A gente tá quase! Morre! Morre! Cadê você? Eu tô ali! Obrigada! Vai! Pode salvar! Eu morri! Agora você me salve! Por favor! Não tem que salvar o inimigo quando ele tá se afogando! Porque você vai se afogar junto! Entendeu? É mais ou menos assim! Mas se você não faz! A menos que você saiba muito nadar! Ok! Eu vou ficar aqui no cantinho! Parece uma boa estratégia ficar aqui! Olha! A deck tá sendo bom ficar aqui! Não tá com você! Posso? Pode! Ah! Cadê? 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 Vem cá! Vem cá! Passamos a primeira fase! Viu? Primeira e a segunda fase! Suave na nave! Tranquilo no grilo! Mais uma porta bloqueada! Explosão! Ok! E... Puff! Falta só mais uma! A fase mais difícil! Dessas três! Vamos tentar! Essa realmente é... Terminator Shock! Termination! Termination Shock! Um meme na internet que dizem... Cara, você gosta de geometria? Não! Daí você mostra esse jogo! Daí você pergunta... Você gosta de geometria? Eu amo geometria! Hehehe! Então esse jogo vai ser bem famoso na net já! Talvez! Na verdade ele é famoso! Mas não pelo jogo em si! Mas pela música que ele tem! É! As músicas parecem ser muito boas! Tipo... Eu conheci o jogo pelas músicas! Eu nem sabia que o jogo existia! Na verdade eu sabia da existência dele! Só que eu comecei a me interessar no jogo! Ouvindo as músicas que tem nele! Legal! É! A maioria dessas músicas são de artistas famosos! Tá vendo aí que o Davi Game tem bom gosto para a música! Ha! Uh! Uh! Tudo me parece! Esses ataques grandes! São os mais fáceis de desviar! Os pequenininhos que não! Depende! Agora que é o problema! É! Esses grandão aqui! Nossa! Eles encurralam a gente de uma forma! Que não tem como escapar! Você vê? Por enquanto tá suave! Acabei de pensar numa piada! Entendeu? Forma! Encurrala de uma forma! Ha! A forma te encurrala de uma forma! É um trocadilho doido aqui! Dá pra muito fazer piada com forma com esse jogo! Forma de forma! Tem forma de forma! Tem forma de forma! Aqui não tem forma de sair! Entendeu? A sua forma fica formada! Essa forma te encurrala de uma forma que não dá pra sair! Ai! Agora! O que tá pegando? É aqui ó! É essa parte que é a dica! Eu vou ficar aqui! Check point! Beleza! Tamo quase! Tamo no penúltimo check point! A gente tá pegando a manha viu! Talvez a gente consiga! Ok! Aqui no meio! 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 No meio é seguro! Meu Deus! Tem que ficar na parte mais aberta! Não me mostra a dica! Nossa! Nós dois vamos ter voltado ao mesmo tempo! Eu dei bem ok! Nossa! Já comecei sendo atropelado! Eu também! Tem mais duas vidas! Com esse jogo aqui eu acho que quanto mais players mais fácil ele fica viu! Porque aí um vai morrendo e o outro vai salvando! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Me ajuda aqui! Não! A menos que o cara não saiba salvar! Assim como eu! Isso não foi em mim! Eu fui! Mas ao invés de eu pegar você eu peguei a parede! Não! Ai! De novo! Calma! Agora tá na hora de ficar quieto! Ai! Concentração total! Concentração total! Nossa! Ah! Não acredito! Me salva! Boa! Ah! Eu vou tentar salvar! Olha só! Tá dando desnecessariamente! Cara! Comecei tomando dança! O dash é limitado! Sim! Mas se você usar uma vez e esperar um pouquinho para os outros vídeos! E agora que é o problema cara! É aqui que eu me complico! Vamos ficar na terceira parte agora! Certo? Muita calma! Muita calma! Muita calma nessa hora! Não! O problema é esse ataque pequenininho! O que é o problema? Esse ataque pequenininho! O que é o problema? É o problema mental também! Por enquanto a gente não perdeu nenhuma vida! o menino bem! Só falar! Ah! Isso aqui confunde muito! Morri tentando te salvar! Tá bom! Tá bom! O lixo a gente começa dessa parte, eu tô mudando por aqui, por aqui, por aqui eu não gosto Ah não, ah não, de novo não Vai primeiro de cima, depois de baixo Nossa Essa parte tá zica, velho Nossa, vai porque começa a dar gel Aí você já tem que começar no dash Tem um padrão, aqui vem primeiro de cima, depois de baixo Aqui vem de baixo com isso Depois vem os dois juntos Ah não, velho Game over again Você vê que o negócio tá ficando foda, a gente tá ficando quietinho né Ai ai Olha o que vocês acham mais difícil A gente tá trabalhando bem, o negócio desse jogo também é um pouco de treinamento É E as formas vão vir sempre na mesma sequência Passando dessa parte sem tomar dano, já fico feliz É, ele tem que chegar pelo menos até no terceiro sem morrer, igual pela hora Sem tomar dano pelo menos Tem que passar desse pra tomar dano pelo menos Foi quase que eu tomei um daninho ali à toa Esse ataque grandão não é um problema, o problema é um ataque pequenininho Eu sou muito chato de desviar Eu acho melhor desviar dos ataques grandão e da dash nos pequenininhos É, os pequenos, os pequenos são sempre os mais invocados né Boa Ah não, eu comecei a apanhar né O que eu disse, da dash nos pequenininhos e desviar dos grandes Ou da dash nos grandes também Mais fácil da dash nos grandes Só que no dash a gente acaba caindo em cima do pequeno Tem que tomar muito cuidado onde você vai parar no dash Muito chato Se não tivesse pequenininho a gente passaria a fase na primeira tentativa Né, foi nessa fase que eu fiquei preso E num boss também Agora começa a parte chata Ah, na hora que ele é da dash Nossa Pelo menos eu tomei um hit até agora Beleza, pegamos o checkpoint Pegamos Ai, droga Eu vim de baixo e depois de cima De baixo e de cima De baixo e de cima É aqui que eu me perco É aqui que eu me perco De baixo e de cima É aqui que eu me perco É aqui que eu me perco Eu preciso decorar essa movimentação aí Ah, tá de zoeira De baixo e de cima 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 É quando ele vira uma posição diferente Mas os dois é ao mesmo tempo É sempre o primeiro de baixo e depois de cima Ajuda-me, 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 ajuda-me Obrigada Essa é só a penúltima parte Ainda tem a última Vem, cheque Onde é que eu pude? Vem Passando, beleza Me ajuda Me ajuda Ok 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 Beleza, a última parte galera Ele tá conseguindo Por enquanto tá sim Estamos conseguindo Enquanto o museu pequeno tá tranquilo Já vejo Já vejo Tá chegando Na verdade A gente só morreu Uma vez Então a gente tem duas Vídeos Eu não sei um demais Eu sei que a gente tem duas Mas tá tranquilo Já passa Fé na forma Fé na forma Fé na forma irmão Nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça Estou chegando Passamos Bate tudo Bate tudo Bate tudo Bate tudo Bate tudo Aleluia Yeet Vamos ver o que vai acontecer Pegando a terceira imagem Agora vamos salvar nosso amiguinho É boss Nossa Nosso amiguinho Um barco Então vamos ver E a gente sobe no barco E a gente Consegue entrar no seu marco Curte o som Pera aí Você tá controlando É aqui Não pode pegar nesse aqui É tipo Só atrasa a gente Dá dano Dá dano dos dedos Só atrasa Olha A música ia dar a vida, ver esse jogo Sinceramente A música é da vida para esse jogo É Ó, uma viagem de barco, velho Chegamos agora nas montanhas, é isso? Tem alguma coisa linda, alguma água Vai, cara! Ih, ele colocou bem no mar Ele ficou possuído Tá ok, a gente tem que recuperar o tempo Pega nós lá, Paikinho Vambora É um boss? É boss Barracuda Primeiro boss do game Ok Esse boss é egípcio Ele é egípcio Nossa É egípcio, né? O que é essa música? Se liga na pinta Ele não se encosta Ele tá fazendo tipo a dança do vento, irmão Ai! Eu deixo pro lado errado Na verdade, por enquanto Ele só tá mudando De cabeça pra baixo A cabeça pra cima E ele jogando sozinho, ó A gente 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 jogando atirando Normal É no estilo 8-bit Siga que a Position É mais eletrônico E levemente mais fácil. Chegou. Ninguém vai salvar. Sinto muito. O chefe já está acabando. Eu vou passar. Eu tenho o frego. Eu vou passar. Eu vou passar esse chefe. Ah! Meu teste foi em cima dos lavadores. O começo parece ser mais difícil do que ir lá na frente. Eu tinha certeza. O que? O bom é que a mecânica não muda. É sempre a mesma. Tipo... Ele não enfia novas mecânicas na sua cara. É sempre a mesma mecânica. Desce e desviar. Deve ter uma hora que... Ou o chefe vai fugir ou ele vai se matar. Vai. Eu acho que aqui ele vai jogar essas cobrinhas e elas vão bater sem querer nele. Nem é que eu estou no primeiro chefe. A gente não regenera por tempo? Não. Então acho que não vai dar pra passar. É o Bill. Eu apanhei demais no começo. É o Bill na sua forma física. Quem pegou o referente, já pegou. Isso. É. É. Eu só tinha ouvido as músicas dele. Ai! Nossa, morri! Help me please! Help me please! Help me please! Aí o que ele vai fazer? Passamos? Não passamos não! Me salva! Agora passamos! Puxa! O chefe foi mais fácil que a frase. É, foi fácil o chefe, realmente. Por que que eu tinha que ir? Quebrar a passagem? Vou parar por aqui. Ó, da hora. O jogo é da hora. Passamos três fases e um boss. Espero que vocês tenham gostado do game. Se gostou, dá aquele like, compartilha, se inscreva no canal, comenta aí qualquer coisa nos comentários aí. E até o próximo gameplay. Dá like se você não gostou. Dá de like e fala por que você não gostou. Que isso ajuda muito o canal a melhorar. Tchau! 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 Tchau!